A história da Randon se iniciou em 1949 com a fundação de uma pequena oficina mecânica voltada à reforma de motores industriais em Caxias do Sul. Hoje, a empresa é referência global e exporta para todos os continentes. E essa trajetória foi marcada pelo empreendedorismo. E é esse o assunto que norteia a primeira questão. Sr. Raul, o que o empreendedor tem que ter para ter sucesso? Bom, aí tem muita coisa. Realmente, eu fui um empreendedor grande também, não tenho dúvida nenhuma. Hoje, as nossas empresas podem dizer que são grandes. Mas no início também não era fácil. Era difícil, que tudo que se fazia se vendia. Não tinha problema que o mercado ajudava bastante. Mas vamos fazendo aquele espírito de crescer. Vamos fazer as coisas bem feitas, qualidade. Sempre lutei com qualidade. Meu irmão sempre tem uma qualidade boa. Se não fizer qualidade, cai lá na frente. Esse trajeto é difícil. Porque tem que ter a estrutura de uma média e a produção de uma pequena. Por exemplo, ou depois que vamos passar da média para a grande, aí é outro problema mais. A estrutura tem que ser grande e a produção é menor. Então, não dá. É difícil fazer esse trajeto. Agora, hoje já é um pouco diferente também. Hoje, as máquinas já fazem bastante tecnologia. Então, você tem que pegar aquele que sabe bastante, estará no computador para fazer a máquina funcionar. É um pouco diferente do que uma vez. E aí nós crescemos. Daniel, quais são os principais desafios, então, no setor industrial aqui no Rio Grande do Sul? E o que pode ser feito para superá-los? Bom, Isadora, o senhor Raul falou, acho que algumas coisas comuns já ainda do passado, que não mudam em geração, primeiro tem que sonhar. O empreendedor é uma pessoa que, antes de tudo, tem um sonho e que acredita e que vai atrás. E não é no primeiro tombo que a pessoa desiste. Ele tem que ser uma pessoa persistente. E a história que nós temos na Randon, a história que a Randon nasceu, também foram de muito sucesso, mas também teve momentos difíceis onde os erros e os tombos fazem a pessoa aprender. Sem dúvida, hoje estamos em um mundo muito mais competitivo, mais global. Eu acho que o lado positivo é que nós temos bastante informação. E, tendo bastante informação, criam-se novas demandas. Então, acho que o empreendedorismo de hoje é um empreendedorismo que tem que ser muito mais rápido. Quer dizer, a informação vem, a pessoa deu o clique, tem que tentar trabalhar atrás. Não existe uma fórmula única para o empreendedorismo, mas, antes de tudo, acho que as pessoas têm que acreditar, têm que arriscar e não ter medo de se errar. O erro também é um aprendizado. É uma questão de ir construindo aos poucos. Com certeza, a construção também. E também, eu já sei para o mercado, conhecer o mercado de futuro ou não. Tem mercado que está bom agora, mas ele vai cair aí na frente. E tem o que não está muito bom agora, mas vai crescer lá. Essas coisas têm que ter um pouco de habilidade. E, senhor Raul, como é que o senhor avalia o cenário industrial aqui no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, acho que, nesse ponto, os empresários do Rio Grande do Sul são bons. Não tem dúvida nenhuma. Pode observar que não tem muitos multinacionais aqui. Mas eu sempre digo isso, multicoloniais, que nem nós, não é colônia. Mas o Rio Grande do Sul, desse respeito, e temos bons colégios também. E seria até mais ainda, né? Mas eu acho que tem espaço para o Rio Grande do Sul crescer mais. Tem espaço. Eu acho que o Estado tem que buscar cada vez mais um papel, e olhando uma matriz de longo prazo na questão de inovação. Nós vemos muitos esforços atuais na parte de pesquisa e desenvolvimento, que é o importante para as empresas de buscar tecnologia. E o país também não tem conseguido buscar acordos comerciais com mercados globais ou mercados mais atraentes. Então, a economia, ao contrário, tem que se fechar. E falta mais incentivos para a competição no mercado global. Nós temos, por outro lado, uma indústria, a parte agrícola, indo muito bem, produtividade. Mas a parte industrial, infelizmente, toda a questão de carga tributária, falta de produtividade até na mão de obra, como no nosso sistema, infelizmente, hoje tem colocado nós perdendo espaço para a desindustrialização. E o nosso déficit na balança comercial de manufaturados tem aumentado ano a ano, desde 2007. E está sendo feita alguma coisa, enfim, para conseguir driblar e isso conseguir ultrapassar essas medidas? Acho que um dos pontos que o governo tem trabalhado no Brasil e até no próprio estado do Rio Grande do Sul é a questão de melhorar a parte de inovação, incentivo de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, acesso financeiro para essa economia de pesquisa e desenvolvimento. Acho que é aproximar mais as universidades. Nós acreditamos que as universidades têm que fazer um papel de parceria melhor junto com as empresas e terem mais incentivos das universidades de não só criar papers ou papéis de pesquisa, mas sim, de fato, criar através do dinheiro que é usado para pesquisa e desenvolvimento, usar esse dinheiro para, de fato, trazer inovação para produtos que possam atender a demanda do consumo no Brasil e mercado externo. A universidade pode ter um papel mais importante junto às empresas para conseguir esse trabalho de inovação. Muito obrigada por receberem a nossa equipe para essa conversa. Muito obrigado. Obrigado.